Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Boi Forte. No programa de hoje a gente vai falar dos caminhos adotados pelos pecuaristas brasileiros que acabaram por provocar uma revolução na criação de gado de leite e também de corte aqui no país. Só para se ter uma ideia, na última década, o mérito genético total econômico, um dos principais indicadores de avaliação genética que contempla os aspectos econômicos e o lucro para o produtor, deu um salto no Brasil. No período, o progresso genético médio auferido pelo índice supera os 200%. E eu vou conversar sobre essa revolução e também sobre o que está por vir com o Marcelo Ribas. Ele é sócio, fundador e CEO da Intergado, que tem uma participação muito grande em todo esse processo. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Agromais. Obrigado por atender ao nosso convite, viu? Olá, José Marcelo. Obrigado pelo convite e pela sua oportunidade de participar aqui do programa e falar um pouco sobre o nosso trabalho. Que coisa boa. Antes de eu falar especificamente no trabalho de vocês, que tem uma participação muito grande nisso tudo que eu falei aqui, nessa evolução genética do rebanho bovino brasileiro, vamos falar de como se deu esse salto. O Brasil tinha uma criação muito tradicional, muito convencional de gado, tanto para corte quanto para leite, e quando começou a apostar no melhoramento genético, e aí tem um trabalho importante da Embrapa nesse processo, o nosso rebanho deu um salto de qualidade em todos os segmentos, não é isso? Existe uma participação muito forte desde o pecuarista, no ato de cuidar dos animais, registrar as informações, e essas informações são básicas para os programas de melhoramento. Tem uma participação muito forte dos centros de pesquisa, que avaliam e promovem tecnologias para aumentar o potencial produtivo, e tem uma participação da Associação de Raças e dos Programas de Melhoramento, que a partir das análises dos dados coletados pelos animais, pelos criadores, os selecionadores, eles promovem os índices de seleção que vão guiar a utilização dos animais que são melhoradores, que têm potencial de melhoramento da genética do rebanho comercial. Então, é um trabalho árduo aí de todos esses players aí, esses stakeholders que estão dentro da cadeia. Sem falar, logicamente, dos técnicos que participam aí como consultores, né? Então, a gente fala desde das técnicas que melhoraram essa produtividade, mas também do melhoramento genético associado aos indivíduos, aos animais, que foram melhorando com o passar do tempo, graças a essa visão que os programas de melhoramento trouxeram. Ô Marcelo, bom você começar a sua resposta falando do empenho do pecuarista, porque não adianta acesso à tecnologia, dinheiro para investir nessa tecnologia, uma capacidade instalada nas propriedades para que essa tecnologia seja implementada, se o pecuarista não fizer a parte dele a partir do básico, né? Primeiro, acreditar em tudo isso e depois ter disciplina em método. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. As fazendas têm que estar preparadas para receber toda e qualquer tecnologia, não só essas aí super avançadas, né? Essas do futuro, como as básicas, né? Então, a gente fala que o pecuarista tem que estar motivado, tem que entender o propósito de levar uma nova tecnologia, tem que ter o problema, né? Porque às vezes uma nova tecnologia vem sanar algo que ele não tem como necessidade, então ela, por princípio, não deveria estar lá. Então, existe uma maturidade por parte do produtor, que a gente fala que essa maturidade são de todas as pessoas que estão envolvidas. Não adianta nada eu comprar a melhor semente, ou ter o melhor sêmio, o melhor embrião, se o funcionário que limpa o coxo, limpa o bebedouro, não permitir que esse material genético se expresse, né? Então, o que a gente entende de adoção de tecnologia, por mais que hoje a gente tenha visto um salto, um avanço muito grande sobre novos produtos chegando para o pecuarista, o pecuarista tem que estar motivado e entendendo os motivos. Agora, do nosso lado, os geradores de tecnologia, a gente também tem que entender que o pecuarista tem suas justificativas para adotar, e a gente tem que buscar a geração de novas tecnologias para atender essas justificativas. O que eu brinco aqui internamente com o nosso time de desenvolvimento é que, primeiro, essa tecnologia tem que ter fácil uso, tem que ter bom entendimento dos benefícios que ela gera, e, principalmente, ela tem que ser rentável, né? Ela tem que gerar um resultado. O que não precisa ser apenas financeiro, né? Existem tecnologias que vão se aplicar a melhorar a qualidade de vida dos funcionários, dos proprietários, e, por si só, já é um grande valor. E aí, quando se investe no básico, no suporte, aquele da estrutura física na fazenda, qualquer tecnologia vai ter uma melhor resposta na aplicação dela? Com certeza, com certeza. A tecnologia, na verdade, por mais que a gente tenha um ambiente perfeito para que ela se expresse, que ela seja utilizada, a gente tem que entender que as dificuldades do campo, a gente não está utilizando alguns... Quando você fala de produto, a gente não está falando só de uma tecnologia conceitual, quando a gente fala de produto, quando esse produto vai ser utilizado, ele tem que entender a realidade em que ele vai ser aplicado. E no Brasil tem uma grande dificuldade nisso, né? Porque a gente tem uma diversidade muito grande, então, às vezes, tem tecnologias que se dão muito bem no centro-oeste, mas, quando vai para o sul, ela já não tem essa mesma resposta, né? Culturalmente, tem um impacto, tem uma diferença, uma forma de você lidar a depender da região que você está. Mas é o mais importante de tudo, a tecnologia na mão da pessoa que não está preparada, ela pode ser mais um problema e não uma solução. Eu falei aqui na abertura da nossa conversa, Marcelo, do progresso genético brasileiro em apenas 10 anos, que superou 200%, e eu estava me lembrando aqui que, muito recentemente, por determinação do governo da Argentina, os pecuaristas de lá foram impedidos de exportar carne para todos os países, né? Clientes deles. E há um temor na Argentina de perder espaço para a carne brasileira, que, segundo os próprios argentinos, já foi uma carne ruim e hoje compete em pé de igualdade, em alguns casos, superando a qualidade da carne argentina. Qual foi, na sua avaliação, o principal fator que permitiu que o Brasil ampliasse tanto essa qualidade do nosso rebanho, hein? Vamos pensar no movimento que acontece nas nossas vidas, né? Não só nas fazendas, nas propriedades rurais, mas nas nossas vidas. Nossa vida está digitalizada, né? As informações estão cada vez mais embutidas aí no nosso dia a dia, dentro de equipamentos e bancos de dados, e o fluxo de informação está cada vez mais rápido. Então, o que a gente coletava no passado de dados de uma fazenda, você ia para o processo de tabular, organizar esses dados, interpretar o que a gente demorava um ano, por exemplo, para você entender que um animal era superior que o outro, ou comparar essa base com outras fazendas, esse tempo tem caído. Então, cada vez mais a gente tem mais informação sobre os animais, de mais fazendas, de mais famílias, de animais, e, consequentemente, a gente tem a capacidade de detectar mais rápido animais melhores. E aí, toda vez que você multiplica essa informação, quem são os animais melhores e torna essa informação mais acessível, os usuários também vão chegar. E aí, voltando sempre àquele paralelo, não adianta ter o animal melhorado, se as outras tecnologias que serão aplicadas a esse animal não avançarem juntos. Então, quando a gente fala hoje que os nossos programas de melhoramento permitiram, por exemplo, um zebuíno apresentar um alto grau de marmoreio, existem grupos de pecuaristas hoje que se dedicam a isso, selecionar animais das raças zebuínas com alta qualidade de carcaça, de nada adianta eu ter um animal com essa genética se eu não caminhar também com as outras informações de sanidade, nutrição, manejo, todo o cuidado de bem-estar animal. Então, o que fez com que a nossa carne evoluísse, primeiro, a gente tem uma força muito grande dos nossos centros de pesquisa que permitiram toda essa evolução que está em volta do animal. Além do melhoramento genético promovido pelos pecuaristas, associações e programas de melhoramento, a gente melhorou tudo que estava em volta na fazenda e permitiu essa evolução do ambiente e expressão da genética. Então, é sempre um trabalho coletivo, um trabalho de equipe, existem vários protagonistas nesse processo. Nós aumentamos muito o número de animais confinados, isso faz com que você tenha uma maior energia na dieta, o animal está lá em sistema de confinamento, ele tem uma capacidade de ganho de carcaça e de peso maior, e também de qualidade de carne. Então, eu entendo que é um conjunto de fatores. O simples fato de a gente ter informação cada vez mais acessível, acessível aos resultados de sumário, acessível quais são os touros da moda, acessível a quase todos esses fluxos de informações que me incomodariam a ser um pecuarista melhor, isso por si só já faz com que a gente busque as soluções dos nossos problemas de forma rápida e aplique, para melhorar a nossa produção de carne. Então, temos muitos fatores envolvidos nesse processo, mas de fato, a nossa carne, existem vários nichos, mais uma vez, nossa produção é muito heterogênea, o pessoal do sul tem uma produção muito parecida com a da Argentina, mas aqui no centro-oeste e sudeste, a gente já é capaz de produzir taurinos em alta qualidade também. Então, esse somatório faz com que a gente seja um medo para todos os produtores de carne e exportadores do mundo. E aí, nesse sentido de melhoramento genético, o acesso à inseminação artificial, ele teve quanto por cento de participação nessa evolução? Eu vou me eximir aqui de cravar um número, mas a inseminação artificial associada com as fertilizações in vitro e transferência de embrião, permitiram que a gente utilizasse os animais de baixa capacidade produtiva para receber filhos dos animais mais produtivos. Então, a inseminação artificial, casada com as outras técnicas reprodutivas, realmente transformaram e evoluíram. Quanto a gente tinha no passado, que a mãe de um touro e de uma vaca, esse casal gerava um filho por ano, agora a gente passa para 20, 30, 40 filhos, quantos você quiser, e os animais permitirem, em termos de coleta de aóstos e coleta de seme. Então, a gente deu um salto, sim. Isso está cada vez mais corriqueiro, né? Eu lembro, em 1995, eu fazendo meu curso de inseminação, e hoje em dia o pessoal já faz FIG na fazenda, né? Então, a gente deu um salto realmente no uso das tecnologias de reprodução que permitem multiplicar massivamente os animais superiores. E também, se você não tem um bom programa de melhoramento na fazenda, para detectar esses animais superiores, você acaba multiplicando um problema, né? Você pode multiplicar o animal errado. Então, é muito bom ter um programa de melhoramento do seu lado, pecuarista, né? Ter um programa de melhoramento, consultores especializados em melhoramento genético, para estar atento a escolher o melhor animal. Agora, isso também é fruto de uma outra coisa, que é a ampliação do acesso a essas tecnologias, que com o passar dos anos ficaram mais baratas, né? Porque no início era muito caro, e muito pecuarista de pequeno e médio porte enxergavam não como investimento, mas sim como um gasto, não é isso? É, vou voltar lá no meu histórico, né? Eu lembro da gente ter uma fazenda de produção de leite no Triângulo Mineiro, e aí o grande investimento da fazenda era comprar um touro de uma fazenda que já tinha anos de seleção. E esse touro era muito caro, se você quisesse um touro de alta qualidade. Hoje, você compra uma dose de sêmen de um touro bambambam, ou melhor touro lá do mercado americano, é extremamente acessível. Agora, eu consigo treinar a minha mão de obra, se eu não quiser treinar a minha mão de obra, eu consigo contratar um técnico que vai na minha fazenda para fazer IATF, fazer as inseminações, está tudo muito acessível. E é um investimento versus retorno muito rápido, né? A Biserrada paga esse investimento desse semi melhor, desse botijão, ou desse técnico que vai até a fazenda para fazer o processo, isso se paga muito rápido. Não se questiona mais esse investimento como o meu pai questionava lá atrás. A gente estava louco para fazer inseminação, mas a mão de obra era ruim, então a perda do sêmen era alta, o sêmen era muito caro. Então, essa relação de custo-benefício hoje está extremamente favorável. E sem contar que tem também uma participação muito importante das cooperativas agropecuárias na disseminação do acesso a essas tecnologias, né? Sim, sim. Esse cooperativismo aí, que é muito presente na região sul do país, ela é muito forte para trazer informação. Então, hoje a informação está muito mais acessível, né? Mas vamos pensar há 5, 10 anos atrás, era a cooperativa que trazia nos seus grandes eventos local as novas tecnologias, os cases de sucesso que estavam acontecendo, que sempre tinha alguma fazenda que era pioneira nessa adoção para se testar e demonstrar, né? Essas unidades demonstrativas. Então, a cooperativa tem um forte poder, tanto de negociar e baixar custo quando você faz uma negociação de volume, né? Para todos os cooperados, mas eu acho que o principal é de trazer essas inovações, trazer esse questionamento do que é possível fazer melhor. Então, os técnicos de cooperativa têm esse viés, esse olhar, né? Vamos estudar todas as tecnologias disponíveis, vamos colocar numa unidade demonstrativa, vamos testar e vamos ver qual é a dificuldade de implantar e de se utilizar essa tecnologia e vamos ver o custo-benefício e se isso tudo der certo, a gente apresenta para os nossos cooperados. Acho que isso é muito legal. Os centros de pesquisa também, né? As Embrapas, aqui em Minas, Maté, Pamig, todas elas têm esse papel também de divulgação, de testar a tecnologia, que é bem legal. Aproveitando que você falou aqui em Minas, porque você tem Juiz de Fora nesse momento e já falou um pouquinho aqui, né? Da sua história, lembrando o seu passado, lá em Tuiutaba, no Triângulo Mineiro, cidade quente, né? Como é que o Intergado nasceu? Porque, pelo que eu andei pesquisando, nasceu de um sentimento de oportunidade justamente de implementar esse desenvolvimento na pecuária nacional, não é? E é legal que o contexto que a gente está passando vai explicar um pouquinho do que a gente foi motivado lá atrás, né? Em 2008, o Brasil teve um bloqueio de importação de carnes. A gente sabe que hoje isso tem uma questão muito mais geopolítica do que efetivamente uma questão sanitária, de segurança alimentar, mas vamos entender que também existe um questionamento sobre esse fim. E a gente resolveu montar a Intergado para melhorar a qualidade da informação, tanto na coleta e fluxo, né? Entregar o dado de forma auditável cada vez mais rápida para os consumidores, tanto do dado quanto do produto. E com o passar do tempo, a gente foi entendendo outras oportunidades, né? E a gente acabou se tornando uma empresa bem vertical, né? A gente desenvolve IoT, são hardwares para coleta automática de dados, tem um software de interação com os usuários, mas principalmente a inteligência em cima do uso dessas informações. E um dos produtos-chave aí, a nossa empresa está localizada na grande Belo Horizonte, nas cidades em torno de Belo Horizonte, existiu uma oportunidade de se testar animais para eficiência alimentar, isso era pouco usual no Brasil, porque você precisava individualizar em baias, cada animal ficar num curralzinho, você colocar comida todo dia, deixar que esse animal comesse, no dia seguinte pesar as sobras, tratar de novo. Então, era um processo muito trabalhoso, laborioso, e existia apenas um fornecedor no mundo, à época, que era uma empresa de fora, e que era de altíssimo custo. Então, para a gente, apareceu essa oportunidade, né? Inicialmente, a gente tinha uma visão de rastreadibilidade, de Sysbov, de fluxo de informação, surgiu a oportunidade de criar os primeiros equipamentos aqui no Brasil para análise de comportamento animal, comportamento de bovinhos de corte, leite e eficiência alimentar. E aí, rapidamente, em dois anos, depois que a gente lançou o CNPJ, em 2013, em 2014, a gente já era líder de mercado para eficiência alimentar, que tem uma ligação muito forte com o melhoramento genético, com os avanços que a gente tem observado, e também com as questões ambientais, né? A gente está passando agora um encontro mundial para se discutir a sustentabilidade, e o agro brasileiro é muito questionado com isso. Então, a motivação inicial da empresa e para onde a gente foi tem ligação com o que a gente está discutindo nesse exato momento aí no mundo. Então, aproveitando que você falou dessa questão da sustentabilidade, na COP26, o Brasil foi signatário daquele acordo para reduzir até 2030, a emissão de metano, né? Pelos países. E aqui, a gente tem um impacto muito grande disso na pecuária. O mundo está de olho na pecuária justamente em função da emissão do metano, em função da digestão daquilo que o rebanho consome. Como é que o trabalho de vocês pode ajudar o Brasil a cumprir essa meta? Primeiro, a gente tem que fazer um... Quem está no agro, quem está na pecuária, tem que ajudar a primeiro a fincar uma bandeira de que o bovino não tem culpa dessa questão de aquecimento, né? Porque o ciclo do carbono, ele é bem favorável para a pecuária. Então, quando alguém me fala assim, a eructação, o arroto do boi, o cumpo do boi, é o vilão, eu costumo brincar que a coisa mais linda do mundo é a emissão de metano do bovino, porque, na verdade, ele está transformando algo de baixíssima qualidade, uma forragem, um bagaço de cana, alguma coisa que tem muito... a fração fibrosa é de baixa qualidade, o bovino consegue extrair energia disso e transformar isso em proteína de altíssima qualidade. Mas vamos focar aqui no que a gente tem de participação nessa história. Ao selecionar animais que comem menos e produzem igual ou mais, vamos fazer só um parênteses, até então, todos os parâmetros de seleção em bovinos de corte, por exemplo, estavam muito associados às características de produção. O animal que cresce mais, o animal que reproduz melhor, o animal que tem a maior carcaça, a carcaça com mais gordura, a carcaça de melhor qualidade, e por aí vai. Em nenhum momento se discutia parâmetros de custo. Então, quanto que me custa a nutrição de um animal para que ele produza esse maior ganho de peso, essa melhor carcaça, essa melhor reprodução? Então, a eficiência alimentar entra nesse momento, querendo olhar para os custos dessa carne, para os custos tanto financeiros como ambientais desta carne. Então, quando a gente testa aqui nas nossas provas de eficiência alimentar e nossos clientes com os nossos equipamentos, o que a gente faz é um coxo eletrônico que mede exatamente o que o animal está comendo em cada visita ao coxo. Então, eu sei quanto que me custou em termos de cada um dos ingredientes que compõem aquela dieta para aquele animal ganhar um quilo de peso. E a seleção leva a buscar os animais que conseguem fazer isso com menor investimento de ingredientes. A longo prazo, o que nós estamos procurando? Animais que vão produzir o mesmo tanto ou mais gastando menos. E aí, vale fazer um outro parêntese aqui, 87% do custo de um confinador hoje é a nutrição, o custo da operação. quando a gente olha em boitel, quando a gente olha tirando a reposição do animal, 87% é a nutrição, o resto, máquinas, mão de obra, manutenção, e por aí vai. E ficou isso muito claro nos últimos anos. A gente teve um aumento de custo absurdo das commodities e, consequentemente, da diária de confinamento e por isso que olhar para esse custo da nutrição passou a ser tão importante. E aí, quando a gente vai chegar lá no final em questões de sustentabilidade, já tem diversos artigos mostrando que os animais de melhor eficiência alimentar, que são esses que comem menos, também emitem menos, porque tem uma relação direta, uma correlação direta entre emissão versus consumo. Então, sabe-se que esses animais de baixo caro, que é um dos parâmetros de eficiência alimentar, emitem de 20% a 30% menos metano, por exemplo, no seu processo digestório. Então, se a gente olhar essa eficiência direto para o animal, buscar essa eficiência direto no animal, a seleção permite, ao longo prazo, a gente cumprir essa meta aí, se a gente for fizer uma pressão de seleção para essa característica. E aí, a gente pode replicar isso para um monte de outras discussões. Se o animal come menos, eu preciso de menos área para a produção, então eu vou precisar de impactar menos questões de desmatamento e uso da terra. se o animal come menos ou precisar de menos áreas de pastagem na área de cria e recria. Então, o impacto é muito positivo, tanto financeiramente quanto para as questões ambientais. Eu falei aqui na abertura da nossa conversa que a gente ia falar também sobre o que está por vir na pecuária brasileira. Quando se aposta em tecnologia, melhoramento genético, nesta eficiência alimentar do gado, não é? Que futuro você consegue projetar para a pecuária nacional em 5, 10 anos? Eu sempre sou convidado aqui para dar palestras, porque a gente é uma empresa de inovação, tem patente depositada e aprovada no Brasil, assumimos um pioneirismo no desenvolvimento de hardware no Brasil, começamos a exportar, já estamos em outros países, e sempre tem essa pergunta, quais serão as próximas tecnologias, o que a gente tem de futuro, o que vai ser desenvolvido, e aí eu tento mudar um pouco o foco, se a gente conseguir colocar em prática, e essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, se a gente conseguir colocar em prática tudo que já foi desenvolvido hoje, o Brasil já é imbatível, mas seria extremamente imbatível na sua produção de carne pecuária, porque as tecnologias que já estão presentes, na maioria das vezes, elas não estão, já foram desenvolvidas, elas não estão presentes na fazenda ao seu máximo de potencial, então eu acho que isso é até um puxão de orelha para nós que desenvolvemos tecnologia, a gente tem que se preocupar muito no uso, na aplicação da tecnologia, para ela ficar cada vez mais amigável para a nossa mão de obra lá no dia a dia da fazenda, entendível para todo mundo que está explorando a tecnologia, porque eu acho que tem muita riqueza ainda para ser explorada nos dados que já foram coletados, na inteligência que está lá armazenada, para gerar mais benefício, mas quando a gente olha para o futuro, eu acho que tudo que a gente vem coletando dos animais, todo o banco de dados que vem sendo coletado dos animais, vão mudar um pouco a forma com que a gente enxerga a pecuária, na maioria das vezes, nós humanos temos respostas para os animais do que eles querem, e na verdade, hoje, quando você olha os dados, quando você olha os dados coletados do animal, é o contrário, o animal é quem está pedindo o que deve ser feito com ele, e aí a gente tem aqui vários parceiros que a gente trabalha junto, que a gente começa a integrar a informação e ver o que se aprende dessa integração de informação, e fica claro para a gente que algumas premissas, e eu sou nutricionista, fiz pós-graduação em nutrição de ruminantes aqui na UFMG, em Belo Horizonte, tem muitas premissas que eu aprendi na faculdade, que eu estudei, que quando eu olho para os dados animais, não é bem assim, como por exemplo, se você mudar uma dieta mantendo a mesma teor de proteína e de energia, o animal vai desempenhar da mesma forma? não necessariamente a gente vê queda de ganho de peso de um dia para o outro, de forma drástica, então eu não posso simplesmente trocar milho por outro ingrediente e achar que a resposta vai ser similar, tem várias simulações que a gente pode fazer para detectar essas mudanças, mas eu acho que o grande avanço, visão computacional é algo que a gente tem apostado bastante aqui, mas eu acho que inteligência artificial, vou tentar simplificar só como inteligência artificial, mas o uso do dado para você aprender e criar novas técnicas ou criar novos conceitos vai ser a grande alteração e mudança da forma com que a gente leva a pecuária. É isso aí, e nós vamos acompanhar isso muito de perto e sempre te trazer aqui de volta para falar sobre isso e sobre outros assuntos aqui para a gente, viu? Conversei com o Marcelo Ribas, sócio fundador e CEO da Intergado, Marcelo, quero muito te agradecer pela entrevista, obrigado pela disponibilidade e pelas informações e deixa repetir, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Agro Mais. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite e os convites futuros já estão aceitos, pode me chamar que eu estou sempre à disposição. Que coisa boa, olha só, agradeço ao Marcelo pela entrevista e a você que nos acompanhou até agora.